A Beleza Pode deve fazer parte de cada ambiente da sua casa com a De Furlan Planejados. Essa é a sétima loja aqui em Alphaville. Chegou pra ficar. Final do ano tá chegando? É o momento ideal pra decorar a casa e já planejar, né? Até por aquela fato da entrega, né? O prazo, não é Ricardo? É isso mesmo, é isso mesmo. É o Grupo De Furlan, como a Paula disse, é a sétima loja agora aqui em Alphaville. Tradição, estilo e bom gosto é a nossa loja. Vem conhecer, tomar um cafezinho com a gente e conhece a nossa qualidade. Você pode fazer aqui cozinha planejada, dormitórios, banheiros. Você pode fazer home theater, sacada, espaço, terraço, né? Gourmet. E olha que legal, gente. Mais de 50 cores em laca. Tendência. Tendência, tendência. Falou tudo, Paula. Mais de 50 cores em vidro. Dá pra compor, né? Brincar. Olha que bacana esse azul. Azul acetinado, pode ser alto brilho. Também é laca, Paula. Olha só. Fácil de limpar. Tem o vidro também. E sabe o que é legal? Colocar na cozinha vidro e misturar com laca. Sim. No mesmo tom, não é legal? Dá pra brincar com as cores. Fica fácil na hora da limpeza. Isso mesmo. Vem pra cá, conhece a nossa loja. Traga seu arquiteto. Arquiteto, vem conhecer a nossa loja. Está maravilhosa. Está impecável. E tem promoção. Uma loja completa como essa. É isso que eu ia te perguntar. Com toda essa qualidade e know-how, tem negociação flexível. É isso mesmo. Porque a marca tem tradição. Estamos fazendo mega feirão no grupo inteiro, na capital de São Paulo, Guarulhos e agora também aqui em Alphaville. Até fechar o mês, mega feirão. São móveis novos, prontos, direto da fábrica na sua casa. Por isso tem preço bom. Tem preço porque a marca é forte, é sólida, é pra atender você. Pós-venda que funciona. Custo-benefício. É isso mesmo. Melhor preço e vou facilitar pra você. Melhor desconto, vou parcelar no cartão de crédito, pode ser no cheque e temos boleto bancário. Olha isso, gente. Boleto bancário. Vou parcelar. Tem 10 pagamentos, quer deixar sem entrada, quer fazer a primeira pra 60 dias, é aqui no Grupo The Furlan. Só falta passar o endereço pra fechar. É isso mesmo. De domingo a domingo a loja está aberta pra esperar você tomar um café com a gente. Alameda Araguaia, número 340 Alphaville. Vem pra cá. Final de ano, sua casa mais bonita é com The Furlan.